Senhoras e senhores, Rocket League está de graça, se vocês acreditam, tá aí ó, na sua tela de graça pra você baixar o jogo de graça na Epic Store. É só clicar no link que tá no topo da descrição, clicou ali, você vai direto lá pro site da Epic e baixa Rocket League, que o jogo está incrível, está bombando de novo, o competitivo tá a mil. Bom, mas por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque hoje eu vou fazer uma live, ela vai começar às 14 horas, então é mais ou menos daqui uma hora, 30 minutinhos aí, pra jogarmos juntos Rocket League de graça, jovens, sim! Então é o seguinte, já pegou o Rocket League de graça? De graça tem a injeção na época? Ah, já tem o Rocket League! Pega de graça lá na Epic, o link tá aí no topo da descrição, clica aí, só clicar que você vai pegar lá direto. E a live de hoje eu vou jogar com vocês, e como que vai funcionar a live de hoje eu vim mostrar pra vocês, pra vocês poderem já se preparar pra jogar comigo. É o seguinte, eu vou encontrar vocês pela Shara, que é um aplicativo grátis, aplicativo do Pedrinho, que tá aqui direto no canal, sabe? Ele é de graça, ele é muito legal, sério! Então você vai entrar ou na App Store ou na Play Store, né, se você tiver Android ou iOS, e vai ter aí o aplicativo da Shara, você vai clicar em abrir ele, vai aparecer aí, vocês estão vendo aí o meu perfil, olha que bonito, que da hora! Estamos na Rocket Week, tá? Aliás, muito obrigado, Shara e Epic, por esta Rocket Week incrível, por apoiar aqui o canal com essa campanha, a gente vai poder jogar juntos, tá? Eu vou criar um grupo na Shara, e aí você vai criar, se eu baixar, vai criar seu perfil rapidinho, seu perfil gamer, irado, tá? E você vai clicar em ver jogos aqui, e grupos, e aqui estão vários grupos, que nem vocês estão vendo aí na tela, certo? Então tem grupo de Overwatch, grupo de Animal Crossing, grupo de Minecraft, de PC, Among Us, enfim, aqui vai ter o grupo do Patife, eu vou dar o nome na hora ali, provavelmente vai ser Patife na Rocket Week, alguma coisa do tipo. Você vai clicar no grupo, eu vou clicar no grupo que tem onde a Among Us tá cheia aqui, e aí se tiver vaga, você já vai poder clicar em entrar direto no grupo, né? Ali ó, tem uma vaga nesse grupo que eu tô, ou você fica na fila esperando, porque eu vou jogar uma partida com a galera, e vou limpar, vou jogar uma partida com a galera, e vou limpar. Dentro do grupo, quando você entra no grupo, tem um chat, tá? Eu não vou entrar pra não atrapalhar o grupo aí do Mercury, mas você entrou no grupo, vai ter um chat, e nesse chat eu vou mandar o nome da sala, e a senha pra essa galera, pra não ficar aquele caos, pra não ficar sorteando, tá ligado? Pra não ficar aquela bagunça. A Shellware é isso, é um aplicativo pra você encontrar pessoas legais pra jogar. E como tem um sistema de avaliação, você evita de jogar com aquele troll, com aquela pessoa que vai te xingar, aquela pessoa que vai te ofender, então assim, pra você que tá procurando um grupo de amigos pra jogar... Ah, minha cola tá aqui ali do meu carrinho. Você que tá procurando um grupo de amigos pra jogar, a Shellware vai resolver esse problema pra vocês, então é bem legal. Além do que também, ela tem um sistema de coaching, então pra você que... Mas você joga muito Rocket League, você quer dar aula de Rocket League, você pode colocar lá e monetizar essa sua aula. O pessoal te paga pra você dar aula de Rocket League, ou de... Que nem de Among Us, tem aí? Vai que você é bom no Among Us. Enfim, tem várias alternativas aí no app, certo? Como vocês podem ver aqui embaixo, tem o perfil gamer, né? Então, você... Tudo é avaliado, né? Então, se eu for um bom professor, eu vou ganhar boas notas, e consequentemente você vai ter confiança ou não de ir atrás daquele professor. Ou se eu for um jogador legal, um jogador divertido, que trata as pessoas bem, as pessoas vão lá, vão me avaliar, e aí você vai poder ficar mais tranquilo quando for jogar comigo. Hoje, eu espero a avaliação de vocês, hein? Porque a gente vai jogar juntos, certo? Aqui tá a lista. Olha quanto jogo tem na Shellware, mano. Que irado, né? Eu tô olhando pra baixo, que o meu celular tá aqui, ele tá colocando o sinal vivo. Então, eu acabei de criar meu perfil na Shellware, e eu espero vocês agora, na live, às 14 horas, pra gente jogar um Rocket Leaguezinho juntos, que tá de graça. É tudo de graça, e a gente vai jogar juntos. Não, isso é muito irado. Sério. Estou empolgado, senhores. Espero vocês, então, na live. Daqui a pouco, o link do Rocket League vai estar no topo da descrição, assim como o link da Shellware, e também vai ter o link da live, obviamente, lá no facebook.com.br patifegames, fb.g.br patifegames. Espero vocês lá, tá bom? Um beijo, é nóis, tamo junto, e vamo que vamo.